E é com muita alegria que hoje eu estou aqui em São Sebastião de Lagoa de Roça, indo para o sítio Geraldo porque eu quero conhecer a Dona Maria do Carmo, a Dona Carminha, que é mais uma ganhadora do sorteio semanal do Digna. Vamos conferir? Ah, eu fiquei contente, não fiquei muito contente não, achei que era um engano. Fiquei assim, meio em dúvida. Aí depois fiquei meio assustada, achei que não era verdade, aí depois fiquei contente. O dinheiro chegou em boa hora, já gastei, já gastei, estava muito precisada. Achei bom, fiquei feliz, achei que foi um presente. Nunca, com 78 anos, nunca tinha ganhado nada, mas agora ganhei, está vendo? Fiquei feliz. Aí eu disse, ah, hoje é dia Nossa Senhora do Carmo, ela veio me visitar, veio me trazer um presente. Ninguém me dá presente, ó, em dia de aniversário nem nada, hoje ela veio me trazer um presente. Aí fiquei muito feliz. Eu disse a ele que foi Nossa Senhora que me deu. Disse sim, porque eu creio muito e acredito muito nela. Para quem não tem o plano, eu indico, pode fazer e acreditar. E eu tenho e sou bem satisfeita. E agora que fiquei feliz mesmo. Faça como a dona Carminha, acredite que você também pode ganhar. É só manter as suas mensalidades em dia e concorrer a até 20 mil reais por mês. Digna. Mais que um plano. Completo. Tchau. 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 Tchau.